E você vem dizendo que já cansou de namorar Que agora tá solteira e que o negócio é ficar E você vem dizendo que agora você tá em outra Tá solta na balada e quer beija minha boca Beija minha boca, desliza no meu corpo Tá toda safadinha, eu já tô ficando louco Beija minha boca, já perdeu a noção No meio da balada vai descendo até o chão E você vem dizendo que já cansou de namorar Que agora tá solteira e que o negócio é ficar E você vem dizendo que agora você tá em outra Tá solta na balada e quer beija minha boca Beija minha boca, desliza no meu corpo Tá toda safadinha, eu já tô ficando louco Beija minha boca, já perdeu a noção No meio da balada vai descendo até o chão Beija minha boca, desliza no meu corpo Tá toda safadinha, eu já tô ficando louco